Caralho, ele é muito bom, mano. Vocês fizeram aí, né? É, muito bom. Vocês botaram lá, né? Então eu fui obrigado. Obrigadão. Vocês botaram lá, né? Aí a porra dele vai mudando. Vocês botaram lá, né? A série do Resident Evil na Netflix é a pior coisa já feita com a marca Resident Evil. De longe, não dá nem pra comparar. Vocês quiserem que eu veja até o fim? Que eu quero fazer sofrer? Cara, sem sacanagem, uns 30 mil likes, vai. Pra? Ah, sei lá, dá like aí, vamos ver. Eu vou pensar no caso de vocês. É, rapaziada. Caralho, se eu fizer um vídeo aqui, falar assim, galera, 30 mil likes pra eu fazer. Galera, pô, pra eu fazer esse vídeo aí da série, 5 mil likes. Nem eu vou falar, não sei se eu fizer, né? Foda-se. Não consegue nem 15 likes, é. Fica tranquilo. Beijo do mago. Vocês fizeram aí, né? Caralho, ele é muito bom, mano. Vocês fizeram aí, né? É, muito bom. E tá lá, 58 mil likes. Eu devia ter perdido 100. Perdido? Pedido. 100. Vocês voltaram lá, né? Então eu fui obrigado. Obrigadão. Vocês voltaram lá, né? Aí a voz dele vai mudando. Vocês voltaram lá, né? Porcaria dessa série do Resident Evil. Acordei aos 6 da manhã e vi todo o resto. Né? Aí você me pergunta, onde é? E aí, melhor no final? Não! Não era nada. Não era nada. Mas antes, eu queria fazer uma, assim, uma observação. Nesse, é, últimos, na verdade, no último dia. Tanto a IGN, quanto a GameSpot, que são os dois maiores veículos de comunicação de games do mundo. Assim, podem ser os melhores, não são. Na verdade, não tem muito veículo bom de games. É tudo bem comprado. É uma parada bem bizarra. É, mas essa aqui, pra mim, foi um dos maiores absurdos. A GameSpot, eu vou ler aqui, vou traduzir pra vocês, ó. O Resident Evil Netflix não é apenas a melhor adaptação de uma franquia de zumbis. Ganha o título de ser uma das poucas adaptações de videogame no mundo. Postou nove de nota pra esse lixo. E a IGN postou a mesma coisa. O Netflix, é, Resident Evil Netflix, é, chegou e é uma das melhores adaptações de videogame ainda feitas. E é só elogios pra esse lixo. Caralho, se o Wesker fosse o Capitão América, não ia ser essa... Se o Wesker fosse o Thor, aquele maluco que faz o Thor, a nego não ia gostar dessa série. Se não tivesse duas filhas esquerdistas, o Wesker não teria essa nota. Ah, é? É assim? Agora, você que me diz aí nos comentários o que você acha que essas duas empresas estão querendo fazer esse tipo de coisa. Empresas gigantes, multimilionárias, meter uma dessa quase ao mesmo tempo, com o mesmo tom, nas duas análises. Aí você me diz aí o que você acha que é isso aí. Só que foi uma curiosidade que eu achei que deveria levantar aqui, porque me parece estranho. Não sei vocês. Assim, tô jogando aí no mundo, tá? Vamos lá, galera. Continua essa porcaria dessa série do Resident Evil, tá? Eu assisti os três episódios que faltaram e fica muito pior. Vai ter spoiler, tá? Tu caguei. Valeu, né, Jumbi? De novo, não assista, não perca o seu tempo. Eu perdi ele por você. Eu fiz essa por você, tá? E, pô, eu sou criador de conteúdo, né? Então, eu aproveito, né? Eu posto coisa, eu zoe isso. Tem que me dar algum retorno. Eu não posso ter perdido essas oito horas da minha vida. Entende? Então, né, o que acontece é que a história continua se desenvolvendo da maneira mais genérica e imprevisível possível. Os atores continuam entregando muito abaixo. A direção é medonha, é terrível o tempo todo. E a história é... Eu não sei se a história que é o pior, né? Porque foi explicado o que o Wesker é. O Wesker é um clone. O Wesker original que era o malvadão se clonou em vários outros Wesker para fazer pesquisas. E esse Wesker é o Bob. Ah, ele virou o Pelésker? É isso mesmo? Por isso que ele é o Pelésker? É sério essa porra? O Wesker original tá no inferno, né? Todo mundo sabe. O Wesker é malvadeiro. O Wesker é malvadeiro. É sensacional. Pior desculpa pra lacrar em cima do Wesker. Caralho, que isso. Cara, o que os caras fazem isso, maluco? Então é um clone. Caralho, o mago não me humilha, não. Olha esse alto foco do mago. Olha essa porra. Ela filmando nos bonequinhos aqui. Tem o Goro. Tem o Iron Maiden. Tem o Goku. Tem o Cyberpunk. Olha o alto foco. Olha o alto foco. Então é um clone. Toma. Caralho. Cara, a cena que mostra os Wesker no passado é muito vergonha ali. Porque tipo assim, chegam os Wesker clones e o Wesker original. Eu acho que o original tá com aquela roupa do Resident Evil 5. Eu acho que é o clean, não sei o que. E aí vem os caras pra invadir, pra matar ele. E aí ele tá naquele modo Wesker super, né? Cara, mas as cenas de ação são muito ruins, né? E aí quando ele vai pra cima dos caras pra lutar, é muito feio. E aí o vídeo especial, a cena de ação é bizonha. Bizonha. E aí, né? A Jade, né? No futuro, volta. Encontra a irmã. A irmã está envolvida com o Brella. Nossa, ninguém imaginou isso, né? A irmã está envolvida com o Brella e tal. E aí arma uma trama pra pegar a irmã que não sei o que. Muito assim. A relação das duas ali não tem nenhuma lógica. Por que que uma odeia tanto a outra. Ou por que uma quer fazer isso e outra quer fazer. Cara, horrível. Horrível, tá? E aí ela volta pro lugar pra tal da universidade. Que era um barco. Onde faziam pesquisa e tal. Um barco não, não. Um navio zão bolado onde tava a família dela e tal. E aí não dá pra entender como é que... Porque ela não é a líder, entende? Ela é uma cientista. Faz parte lá e tem lá os líderes. E como que esses líderes ainda acreditam na Jade e apoiam ela e aceitam tudo que ela fala. Depois de tanta merda que ela fez. Ela levou um... Desculpa, bate que me lembro quando foi. Ela levou um ombrela de volta pro barco lá. Depois é descoberto isso. Ela trouxe fora, sem ninguém saber. Sem ajuda de ninguém. Pior que essa série é o mago falando da série. Renova esse Prime aí, Vitor Belo. O Axel também, porra. Ela foi lá e pegou um zumbi pra fazer... Um zumbi... Assiste a dancinha do TikTok do Resident Evil, vou ver. ... pra fazer experiência dentro do barco sem ninguém saber. Livadão, pô... Por que ela é... Pô, vamos pegar um zumbi aí junto... Caralhinho! Bugou legal o mago. Livadão, pô... Por que ela é... Pô, vamos pegar um zumbi aí junto a geral. Caralho, porra é essa? Livadão, pô... Por que ela é... Pô, vamos pegar um zumbi... Caralho... Um pô, o mago bugou legal, mano. Saber! Livadão, pô... Por que ela é... Chega o cara... Pô, vamos pegar um zumbi aí junto... Caralho, maluco! Livadão, pô... Porque ela é... Chega o cara... Pô, vamos pegar um zumbi aí junto a geral aí. A gente faz uma contenção, todo mundo com arma, mirando, tal, sei o que. Não! Peguei aqui a... Não! Cordinha e vou fazer experiência. E melhor! Eu vou pegar a minha filha... Melhor! Vou botar ela aqui do lado pra ela olhar. Ela... Deixou o zumbi sair. Quase mata a filha dela. Mata a amiga dela, que era outra cientista que tá lá dentro. Podia causar uma infecção no barco e morrer todo mundo. E depois... Ela fala... Vamos liberar o jacaré mutante, é uma boa ideia. E todo mundo vai lá e... Pô, vamos! Cara, bizarro! Bizarro! É tudo bizarro! É muito ruim! Enquanto isso no passado, drama adolescente... Ah, é... Ah, precisa... E aí... E aí... Acontece a invasão na umbrella dos hackers parte 2. Eles de novo tem que... Cara, de novo ele deu meio que uma bugada, né? É tudo bizarro! É muito ruim! Enquanto isso no passado, drama adolescente... Ah, é... Ah, precisa... E aí... E aí... Acontece a invasão na umbrella dos hackers parte 2. Eles de novo tem que invadir a umbrella pra... Achar lá a Evelyn lá, que é a bandida, não sei o quê. É... Invadem lá. E aí eu... Chego lá... Não, mas essa porta tá trancada. É, moleque. Não! Eu sou hacker! Foi bem assim mesmo? Não, não! Eu sou hacker! Peguei o celular... Botou do lado, a porta abriu. E aí tem... A fatídica cena da dancinha. Né? É... O momento que a... A Jade vai encontrar a Evelyn. O mago é uma pica mané. O mago é pica. E depois de anos, né? É... Ela chega onde a Evelyn tá aqui. É... Até então é a grande vilã. E a Evelyn começa a dançar do Alipa, simplesmente. Não posso botar as imagens aqui, mas procura que você vai achar na internet, tá? E começa a fazer uma dança ridícula. Na frente da Jade. E aí o que... Assim... Existe um contexto. Porque... A Billie estava controlando a Evelyn com um tablet. Ela tava com o tablet na mão e ele controlava a Evelyn. Porque eu não sei como é que ela controlava a mulher num tablet. Mas ela controlava a mulher num tablet. E aí botou ela pra dançar, pra mostrar que... Olha como eu controlo ela. E ficou uma das cenas mais ridículas que eu já vi na minha vida numa série de TV. Ridículo. Ridículo. E aí você sabe o que que é isso, né? Você sabe o que que é isso. Diretor, né? Aqueles diretores querem dar... Dar a minha visão. Quero dar a minha visão pro Resident Evil. Dar a minha visão. Né? Chegou num ponto e falou... Né? A série é pros jovens. O que que o jovem gosta? Jovem gosta de dancinha. Então vamos botar a dancinha. E botou a porra da dancinha. Na grande vilã do bagulho fazendo. E aí é engraçado que... É muito ridículo, né? Tipo, ela controlava a... Tá ali com a... Ó, tá assim com o tablet aqui. Tá controlando a Evelyn. Pô... Tipo assim... Porque... Uma coisa você controla não dá pra frente, não dá pra trás. Uma coisa é... Ela apertava o botão e a Evelyn fazia... Assim, um milhão de coisas diferentes. Você viu? Essa porra desse controle é bom pra caralho mesmo. Aí botou assim... E aí... Não, não. Desliga a Evelyn. A Evelyn abaixava que nem o robô, tá ligado? O robô que ia desligar... Só que... Até eu não sei. A Evelyn não era um robô, né? Eu sei lá. Muito esquisito. Aí tem a cena lá também que a... A Jade conseguiu... Uma... Essa é da zumbi mestre. E aí ela ataca no chão. Tá ligado? Ela ataca o bagulho no chão. E aquela porra chama zumbi num raio... De sei lá quantos quilômetros. E assim... Mas tava muito longe. Ficou mais uma horda de zumbi do além. Pra comer todo mundo ali. Tá ligado? Aí tem uma hora que a... A Billie... Pega uns drones e começa a matar os... Os zumbis, né? Com drone e com fuzil. E tinha um monte de soldado da Umbrella. E ela simplesmente começou a matar os soldados da Umbrella. Porque sim. Aleatório, assim. Aí tem a hora do grano do jacaré. Aí toda a CGI dessa série... Foi gasto nesse jacaré. Porque a CGI no jacaré tá maneira realmente. É... E aí vem um jacaré gigante. Começa a matar todo mundo que não sei o que. E aí é assim engraçado, né? Porque tudo quanto é bicho nessa série... Deixa a Jade viver. Né? E tem hora que derruba lá o barco dela. Que tá ela e o marido. E simplesmente... Ah! Só derrubou o barco. Não quis comer, não quis matar não. Aí tem hora que... Não. A hora que o jacaré chega perto da menina. Da criança. Da filha. Né? Vem um jacaré perto da filha lá. E... E aí ele desiste. Porque sei lá. Porque é o Goku é genético. O cheiro do sei lá o que e tal. E ele vem. Olha pra ela. E deita. Lá é o... É o Pokémon. Tira essa merda aí, cara. Olha o envio do mago. É o Pokémon. Caralho. Voltei sem querer. Vem um jacaré perto da filha lá. E... E aí ele desiste. Porque sei lá. Porque é algo que é genético. O cheiro do sei lá o que e tal. E ele vem. Olha pra ela. E deita. Lá é o... É o Pokémon. O Pokémon. E todas as explicações pra tudo dessa série. São totalmente esdrúxulas. Assim. Totalmente esdrúxulas. A porra da Evelyn. Mata o próprio filho. Depois que ele é mordido pela Billy. Ela tá a porra do Wesker lá. Ele certamente conseguiria. Uma cura. O Wesker é malvadeza. Ou... Não sabe. A Billy não é bem zumbi total. Ela tá infectada, mas não é bem assim. Não sabe nem se o moleque é virar zumbi. Ela foi do tio no olho do moleque ali. Foda-se. E aí... E não matou as meninas. Tipo. Ela dá o tio no próprio filho. Mas os filhos da puta ali que casaram isso? Não. É bizarro de ver essa série. É uma... É uma... É uma afronta aos fãs de Resident Evil, tá? É uma... Falta de respeito pros fãs de Resident Evil essa série. Tá? Mas também é um fato de respeito pro seu cérebro. Tá? E assim... Vi... Vi poucas pessoas. Mas uma ou outra até fala que gostou da série. Meu amigo, me desculpa só. Se você for uma das pessoas que gostou dessa série... Falando... Ah, se não fosse Resident Evil ia ser a série legal. Não ia, cara. Vai assistir mais coisas. Se você só tá acostumado a ver drama, adolescente e porcaria... Aí realmente você não viu muita coisa boa. Filme da Marvel. Razoavelmente decente você acha que essa série é uma merda. Vai assistir mais que tem muita coisa boa pra ver, cara. Sabe? Eu tô falando na boa, tá? Eu não tô falando pra zoar. Se você achou a série Resident Evil... Essa série. Boa. O problema... Ah, não. Era só não chamar de Resident Evil. Na boa. Vai assistir outras séries boas. Que aí você... Você vai abrir sua mente. Sério. Eu não tô... Eu juro por Deus que eu não tô de zoeira. Eu não tô querendo te colachar ninguém. Juro. É porque realmente tem gente que vai acabar gostando por algum motivo ou por outro. Vai ver coisa melhor. Porque... Cara, olha só. Série adolescente. Tem milhões, milhões de séries adolescente. Posso estar exagerando que não sei nem se tem milhões de séries. Mas tem muitas séries adolescente melhor do que essa. Série de zumbi. Tem muitas e muitas séries de zumbi muito melhor do que essa. E séries de zumbi adolescente também tem um monte melhor do que essa. No próprio Netflix tem lá o... All of Us are Dead. Cássaro coreano de zumbi. Maneira. É um drama em adolescente sequer. Maneira. Incluído do universo zumbi. Muito melhor que essa porcaria desse... Desse... Positivo. Então assim... Foi torturante assistir essa merda, viu? Meu Deus do céu. Difícil. Demais. Mas tamo aí. Missão cumprida. Certamente eu esqueci de alguma coisa, mas também já falei demais disso. Chega. Alguém aí viu até o final? Eu fiquei com vontade de ver, mago. Eu fiquei com vontade de ver essa série. Eu perdi 30 pontos de que ir vendo essa série. Mas recomendo. Eu perdi 30 pontos de que ir vendo essa série. Mas me disse que o tipo de que ir vendo essa série. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí